Já perceberam quantos animais silvestres são resgatados pela polícia ambiental? Praticamente toda semana a gente mostra algum caso aqui, né? Tucano, bicho preguiça, cobre então? Hoje mesmo mais uma foi encontrada. Um local aparentemente seguro para descansar. Escuro, fresco, a jibóia arco-íris parece bem à vontade. O problema é que ela está dentro da tubulação do ar-condicionado deste carro. Ela entrou no veículo ontem à noite e não saiu mais. A Irene estava saindo de um supermercado quando notou a serpente. Nossa, eu fiquei desesperada, daí eu saí, daí a gente chamou ajuda, né? O carro foi para a oficina. Um trabalhão para abrir todo o painel. Mais de cinco homens empenhados em tirá-la daí. Depois de cinco horas de muito trabalho, a Polícia Militar Ambiental, com a ajuda dos técnicos mecânicos, conseguiram retirar a cobra do carro. Olha só, olha o tamanho, que impressionante. Se tiver um animal desse no seu veículo, mesmo em sua casa, chama os policiais do Batalhão Ambiental, que a gente tem toda a técnica para tirar o animal do mal cuidado. Não precisa ter pressa, tem que ser cuidado justamente para não ter que machucar o animal, né? Desde o início do ano, a Polícia Militar Ambiental resgatou 42 cobras em áreas urbanas do DF. São quase duas capturas por dia. Só no ano passado, foram 782 resgates. A gente mostrou alguns deles aqui no jornal SBT Brasília. No Parque Way, a cobra estava enrolada na base de um objeto de decoração de uma casa. No Complexo da Papuda, a espécie encontrada foi a cobra do capim. Na estrutural, uma serpente foi parar no pátio do campus do Instituto Federal de Brasília. O aumento dos resgates neste início de ano tem motivo. Temporada de chuva, aliada à umidade e frio, fazem com que esses animais saiam da toca. Ela vai buscar uma área seca para se abrigar, para se proteger das águas, dos alagadiços dessas causas.